Muitos conhecem são testemunhas Das grandes obras que Cristo operou Curou os enfermos, expulsou demônios Cego viu a luz e mudos falaram Grandes milagres, muitas maravilhas No antigo tempo Jesus operou E continua fazendo até hoje Bendito seja o nome do Senhor Multiplicou os pães e os peixes Água e vinho transformou também Acalmou o mar e o vento forte Ensinou doutores e mestres também Grandes milagres, muitas maravilhas No antigo tempo Jesus operou E continua fazendo até hoje Bendito seja o nome do Senhor Transformou também a vida de Saulo E apóstolo Paulo, grande e pregador Rendeu muitas almas aos pés de Jesus E as obras excelentes que Cristo aprovou Grandes milagres, muitas maravilhas No antigo tempo Jesus operou E continua fazendo até hoje Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor A CIDADE NO BRASIL